Fala meus amigos, beleza? Meus amigos, muitas pessoas perguntam pra mim se eu só faço conserto de mala e bolsa. Na verdade, eu faço conserto de mala, bolsa, mochila, cinto, carteira. Eu faço conserto de bolsa de palha, tá vendo? Bolsas artesanais também. Eu consigo consertar, no caso dessa daqui, vou estar substituindo as alças que quebrou. Eu faço esse tipo de trabalho também. Troco zíper de mochila, troco os puxadorzinhos, troco os encaixes, troco a alça, restauro. Também faço manutenção, conserto casinha de cachorro. Caso for precisar trocar a alça, eu troco a alça, as maçanetas também, eu consigo consertar. Também faço conserto em coleira de cachorro, tá vendo? Eu faço o conserto e se você quiser também, eu posso estar confeccionando uma coleira dessa pra você, sobre medida. Lembrando que eu não faço em larga escala de produção, ou seja, eu não faço coleiras pra vender. Mas se for necessário e você estiver precisando de uma, de um tamanho específico, com material específico, todo em couro, todo em nylon, eu posso estar fazendo pra você. É só você entrar em contato comigo e eu posso estar fazendo pra você, sobre medida. Beleza? Também faço conserto também em casinhas de gato, tá vendo? Essa aqui é uma casinha de gato, que é pra trocar essa tela aqui, que foi rasgada. Muitas das vezes vem com a alça quebrada, o zip estourado, entendeu? O forro, a espuma, então eu também faço esse trabalho aqui também. Beleza? Capa de teclado também, ó. Se for pra fazer também necessário, eu faço também na cor que você quer, no tamanho que você quer, com o material que você quer, tá? Conserto. E sem falar no meu forte aqui, que é consertar a mala também, né? Esse é um trabalho que eu faço bastante aqui na loja aqui, que é trocar as rodas, tá vendo? No aeroporto eles jogam a mala com peso, então acaba arrancando as rodas. E eu faço esse trabalho. Coloco outras rodas aqui. Beleza, meus amigos? Então, fica aí a dica pra você que tá precisando de um desses trabalhos aí. Entre em contato comigo, né, através do meu WhatsApp, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí pra poder fortalecer o canal, pra que outras pessoas também possam ver os vídeos que eu faço aqui e o trabalho que é realizado aqui na loja, tá bom? Me acompanhe lá no Facebook, no YouTube, no meu canal também, na minha página, no Google, né? Acompanhe lá, beleza? Se inscreva no meu canal. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí, meus amigos. Deixe seu like aí pra poder fortalecer o canal. Compartilhe esses vídeos com os seus amigos, beleza? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.